Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou estar mostrando pra vocês quais os catálogos que eu estou vendendo, tá? E é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo. Então se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve aí no canal e comenta aí embaixo se você vende essas revistas e tal, ou alguma coisa do tipo. Bora lá! Olha, eu estou com elas aqui na mão, os catálogos, e eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu comecei, eu peguei hoje, dia 20... se não me engano hoje é dia 23, 24, não sei. Só sei que o moço deixou hoje aqui pra mim esses catálogos, que ele trouxe uma caixa da minha irmã, daí eu falei que eu queria revender e tal, daí ele deixou os catálogos pra mim começar. Então bora lá! Eu peguei essa daqui, que é a pra você, tá gente? Muitos de vocês acho que já viram, e eu não vou abri-la pra vocês verem, porque eu acho que muitos já viram, ela tem muita variedade, tá gente? E o pedido mínimo dela, ele falou pra mim que é 70 reais, tá? O pedido mínimo dela. E tem muitas coisas aqui que são úteis, né? E eu decidi pegá-la pra revender. Peguei também a Hiroshima, que ela vem acompanhada com essa daqui, né? Daí eu peguei, e ele falou pra mim que o pedido mínimo dela é 100 reais. Eu não sei se é mínimo que fala, ou máximo, não sei. Só sei que é 100 reais. Eu gostei bastante, né? Já marquei até várias coisas aqui, porque toda pessoa que revende, ela também compra, né? Então eu já marquei algumas coisas aqui que eu vou querer. E assim, gente, deixa eu mostrar logo essa última revista aqui, desse catálogo, pra eu falar uma coisa pra vocês. Peguei essa aqui, que eu acho que se chama Casa Shopping, não sei. E o moço falou que o pedido mínimo dela é 90 reais. Assim, gente, eu peguei esses catálogos pra vender. Eu sei que a minha irmã vende também, né? Que ela tem vídeo disso no canal dela. Mas eu peguei, por quê? Porque as pessoas que a minha irmã conhece e que vende, não são as mesmas que eu conheço e que eu vendo, né? Então por isso eu decidi pegar os meus próprios catálogos e revender. Mas isso não vem ao caso, né, gente? Então, eu vou mostrar pra vocês também. Eu tô vendendo Natura, tá, gente? Essa revista aqui, ninguém comprou nela. Não mostrei pra ninguém. Por quê? Porque eu comecei a vender... Ela tem muita oferta, tá, gente? Eu comecei a vender, agora há pouco. Daí eu tenho que enviar meu primeiro pedido. Já tá prontinho. Só tenho que enviar. Que tem que ser 50 pontos, né? E, gente, o lucro da Natura é ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu só ainda não enviei meu pedido, Porque o primeiro pagamento é à vista ou no cartão. E como tem que ser à vista, eu vou pagar ele à vista, em dinheiro, tá? E quem comprou nela foi apenas pessoas da família. Daí eu tô esperando a pessoa falar Eu tô com o dinheiro aqui, né? Pra poder eu enviar o pedido e pagar o boleto. Mas, é isso, gente. Só queria mostrar um pouco pra vocês, tá? E ir explicando. Como eu falei, eu tô vendendo esses catálogos. Eu sei que a minha irmã vende, mas eu tô vendendo por quê? Porque as pessoas que ela vende não são as mesmas pessoas que eu vou vender, tá? Ela conhece algumas pessoas, eu também conheço outras pessoas e vice-versa. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aí no canal. E comenta aí embaixo se você vende e o que você acha de estar revendendo essas revistas, né? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!